O Hospital Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba, junto com o Instituto RIC, vai incentivar a prática de atividades físicas para as crianças. Vamos conversar com a Adri Lopes mais uma vez, porque essa iniciativa também vai orientar sobre outro assunto muito importante. Adri, que assunto é esse? É o combate à violência infantil juvenil, viu Riva? Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Pequeno Príncipe, e esse ano com o apoio do Instituto RIC, vai realizar a campanha Movimente-se. Essa campanha, Riva, ela estimula a prática de atividades físicas para toda a população de modo geral e também os cuidados com a saúde mental. Nesse ano, além de estimular a prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde mental, a campanha também promove um apelo para combater a violência infantil juvenil aqui no nosso país. Isso porque, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 40 mil crianças e adolescentes foram mortos no Brasil nos últimos cinco anos, vítimas de violência. Mas para trazer mais detalhes a respeito de como essa campanha vai funcionar, a gente vai conversar agora com o Antony Assumpção, ele que é coordenador de novos projetos aqui do Hospital Pequeno Príncipe. Antony, a gente sabe que durante todo o mês de junho o hospital se mobiliza para estimular a atividade física e os cuidados com a saúde do corpo e da mente de toda a população. Mas esse ano, essa campanha tem um quê diferente? Conta para a gente como é que ela vai funcionar. Sem dúvida alguma, bom dia a todo mundo, bom dia que está acompanhando. A gente faz o movimento já há três anos com o intuito de contribuir para que as pessoas façam mais exercícios físicos, para que previnam possíveis doenças que possam acontecer. Então, nos meses de maio e junho a gente chama atenção para essa questão da violência infantil juvenil e convida todo mundo que até dia 30 de junho adquiram seus kits no movimento, se acompanhem pelas redes sociais como fazer essa aquisição. Os kits têm boné, camiseta e medalhas para que todos possam fazer movimentos em suas casas, suas atividades físicas e contribuam para a nossa causa aqui. Então, todos os recursos acumulados com a venda desses kits, eles são revertidos às nossas atividades de assistência e pesquisa aqui do hospital. Então, a grande ideia é convidar todo mundo para se movimentar cada um do seu jeito ao longo do mês de junho e que a gente possa não só promover as atividades do hospital, mas também captar recursos para as nossas assistências por aqui. Esses kits, eles estão à venda onde? Estão à venda pela internet, no Ticketmaster, então você pode acompanhar nas redes sociais do hospital, lá tem todos os links para você fazer os cliques e poder fazer a sua compra, receber em sua casa e poder participar dessa campanha com a gente, é tão bacana. Então, agora durante o mês de junho o pessoal compra o kit, que custa R$ 79,00, R$ 89,00? R$ 85,00. Então, agora, Riva, durante o mês de junho as pessoas compram esse kit pela internet por R$ 89,00, vai a camiseta, o que mais? Boné e medalha, e aí você pode poder coroar suas atividades físicas em prol do nosso hospital. Isso tudo para fazer as atividades em casa e também contribuir aqui com o Hospital Pequeno Príncipe. Mas aí no fim do mês tem uma atividade que fecha, que encerra essa campanha. Quando ela vai acontecer? Que atividade vai ser essa e como é que ela vai funcionar? Dia 24 de julho a gente vai ter um aulão de fechamento do movimento, ainda em local a definir, estamos respeitando todas as questões sanitárias aqui da cidade de Curitiba, mas todo mundo que comprar esse kit ao longo de junho vai ser convidado a participar do aulão em 24 de julho para poder fechar essas atividades feitas aí no mês de junho. O Hospital Pequeno Príncipe agradece. Muito e muito. Obrigada pela tua participação aqui no RN Dia. Fica o convite então, Riva. Volto com você. Isso, né? Nas nossas redes sociais, você tem lá, arroba Grupo RIC, tem também na minha rede social, arroba Riva Rivaroli. A gente está fazendo parte dessa campanha para incentivar e ajudar o Hospital Pequeno Príncipe sempre, porque as atividades são sempre importantíssimas para manter em funcionamento esse que é o maior hospital pediátrico da América Latina. Arroba Riva Rivaroli. Você vê lá como é que está essa campanha também. Combinado? Paradinha rápida no programa. A gente já volta. Nós vamos ao vivo para a cidade de Rio Negro, onde daqui a pouco...